Depois que os brasileiros perderam já o Top 8, apareceu um monte de brasileiro na Losers e daí era tenso, porque era Brasil contra Brasil e pessoas muito tradicionais no Mortal Kombat lutando contra pessoas que estão agora entrando na cena e olha essa partida do Bryan contra o Killer Shinnok, dá uma olhada. E eu não dei o tempo nem de respirar e já tem aí Bryan contra Killer Shinnok na tela. Vamos nessa então, Brasil contra Brasil. Um do LL dos brasileiros valendo a vida aqui na ProConto. É, vai ser lutão aí, o Shinnok sempre jogando com muita pressão, Bryan trazendo novamente o seu sub-zero, acabou errando. Aí não, Bryan, acabou dropando ali, o Shinnok faz o bico da pipa, faz aquele set-up esquisito, olha. E vai rolando, o Life League é do Shinnok. Noc certamente o grande jogador brasileiro, certamente o maior nome atual aí do Mortal Kombat brasileiro, muita história. Tem um níquel de pesadaço. Tá enfrentando a nova geração. Com certeza, a nova geração vem muito forte também, trazendo estratégias novas, como essa que acabamos de ver aí do Shinnok, né, cara? Que é contra o Shinnok, né? Então, a Camillion trazendo um potencial gigantesco aí pro sub-zero, mas Bryan não tá conseguindo também encaixar esse potencial no Shinnok. Vamos lá, vai impedir pro Shinnok, vai trabalhando forte ali, vai esperando, mas aí o Bryan vai chegando com 74 de vida, vem o Trollzinho. A Camillion ali já tá na tela, vem a Jade agora, deixa eu ver. Pouco atrás de pouco, o Shinnok vai se defendendo. 20 segundos. O Shinnok não quer jogo, né, tá esperando, o relógio tá ali. O Bryan agora tenta chegar, o que que tá acontecendo é que veio o Troll pilantra, hein? Fatal bloco, que isso, Bryan? Olha, 8 segundos. Olha o Bryan na baguncia, o árvore. Tá chegando, uuuh, que isso. Shinnok do nada deu uma rasteira ali depois do Goro, muito inteligente, o Bryan, porque assim, poderia vir um overhead também, né, do chapéu do Kung Lao. Mas o Bryan optou por defender em cima e não foi o correto. Olha o Lowzinho mais uma vez, você tá comprando, é pra competição. Vamos nessa. Meloca agora na ofensiva, mas aí o Bryan levanta no martelete, quebrando o asfalto aqui na Vila Guadalino. Eita! Na conversão. Com safe jump, ele deixa o nosso aqui. Cara, como o Bryan aplica o game de Troll, né, cara? É sensacional esse vídeo. Ele consegue, né? O Bryan tem esse estilo dele, né, cara? Tudo funciona e não são coisas fáceis de se fazer. Trabalhando forte aqui o Bryan, deixa eu ver. O Life Lead é ligeiramente do Bryan, que vai esperando, né, vai tentando criar. Opa, o clonenzinho agora a raiz. O clonenzinho de trave de chinelo, deixando o MK11, ó. Aliás, no MKX e com isso aí, o Bryan deixa o problema. É, o Bryan, né, com certeza aí já deu uma acordada. Ele não vem de uma partida boa anteriormente, né? Agora, ele consegue espaçar, ó, e o Shinnok sempre cutucando, trazendo uma mãozinha. E eu falei de espaçamento e foi justamente o que aconteceu. Dá pra ver o que o jogador tá tramando. Quem não viu ainda foi o Shinnok. O rapazinho que o Bryan tá pra aqui, rapazinho, deu aquela abogada ali. Opa! Tirou. Cara, deu um armor break isso aí, hein? Interessante, hein? É inacreditável. A piscada do Shinnok não rolou. Mais um throw. Cara, é inacreditável o gameplay do Bryan. É muito elusivo. É, o Bryan é isso. Não dá pra ler. Cada hora vem algo diferente. Do nada, vem uma milena agora, mas não funcionou. E o Shinnok vai batendo no canto, cunho. Olha o tanto disso aí, bebê. Deixa eu ver. Uau! Que isso. O que é isso? Agora o Bryan se defende muito bem. É Pless. Que isso. É Pless again. Shinnok não para, velho. Deixa eu ver. Uh, rapaz. 38 segundos. Agora a situação do Bryan é muito ruim. Vê o lãozinho sensacional. Que isso, Bryan? Na canilinha do bebê. 24 de vida. Olha o molecote aprontando aqui. Espieta. O Bryan trouxe. Eu estou falando desse golpe há muito tempo. É muito bom esse macete que o Bryan trouxe junto com a câmera. Funciona porque vem do nada. Inacreditável, hein? Inacreditável o Futebol Clube. Cara, sensacional. 1x0 para o Bryan. É, cara. O Bryan aí botando o Shinnok no canto, né? Justamente por aquilo que ele estava fazendo antes. Ele estava se movimentando, pescando o erro do Shinnok. Olha lá. Ele só esperando. E aí quando ele vai para o próximo, ele tem que esperar. Vamos nessa. Fazer dois aí. Opa! Corta o cabelinho dele. Deixa eu ver. Mais uma vez o overhead ele aceito, né? Mas aí o Bryan faz um delay wake-up sensacional. Vai ter conversão. Faz um otimizadazo com save. Opa! O overhead muito boa defenda do Shinnok. Mas a Jade fez a play. Olha essa Jade aí. Inacreditável. Jade chegando, ajudando demais na força ali durante o setup. Como é esse aí, meu amigo? Isso, tutorial aqui na Vila Madalena. É, rapaz. Vamos botar aqui, né? Na rede social de Califespeed. Vamos monetizar isso aí. Arroba Brian.com, amigo. Meteu ali um combo de tutorial. Esse é novo, hein? Novidades. Inacreditável. Vai o slide agora. A conversão vai jogando muito agora o Bryan. Vai jogando descalço. Vai no papatinho. Vai aprontando para cima aí do Shinnok que joga demais. Mas olha, vai virando o passageiro do abalo. E a situação do Shinnok não é boa. Não, a situação do Shinnok ele tá complexada. Tá perdendo de 1 a 0, um round pro Bryan. O Bryan tem barra, o Shinnok não. Tem que tentar focar um pouco mais na ofensividade. O Shinnok tá aceitando o jogo do Bryan. É isso. Falada pelo Speed. Olha a fototeca agora sensacional do Shinnok. Tem um goreiro ali no Aleluia. Vai levando para passear agora o Bryan. Já está no canto esquerdo. E agora o Nozinho safado prontamente quebrado. E um excelente round do Shinnok. Faz o básico. E faz um round de recuperação muito bom. Muito bom. O Shinnok entrou, justamente a gente acabou de falar. Ele começou a jogar mais ofensivo, né? E jogando ofensivo o Bryan acaba se perdendo um pouco. Ele já se ligou nisso. Só que tem que tomar cuidado com a Camilion. A Camilion pode mudar o jogo num instante. Mas não sei o que dia tem respeitado pelo Shinnok. O que está acontecendo? Uma bagunça infinita. É muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo aqui. O pai é velho. Tem que esperar um pouquinho. Espera lá. O Tic Tac demora para funcionar, né? Pois é. E agora a conversão do B2 aí, ó. Ai, 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 ai. Praticamente um perfecto. O que é isso? Olha, ele ia tentar um setup. Um mix-up esquisito. Um setup estranho. Mas agora o Shinnok vai ir trabalhar. Ele tem que matar o low. É, a barra do Brian está chegando. Está começando a encher. A do Shinnok também. E tem tempo. Vamos nessa. 45 segundos. O Brian vai tentar... Opa! O que foi isso aí, mano? Ele no break. O overhead não foi suficiente. 38 segundos. A situação do Shinnok é muito tensa. Ele está descalço. E está sem Camilion. Rapaz, e é isso? 2x0 para o Brian. Com direita barra guardada. Ele está aí fazendo aquela escarada. É, o Brian está muito forte. Está mais calmo agora. Dá para perceber que ele está buscando entender o jogo do Shinnok antes de atacar. A questão é que quando ele ataca é muita movimentação que ele faz. Ele pode confundir o Shinnok também. É, mas é o que a gente falou, né? O que eu falei na transmissão americana, né? O Brian, ele conseguiu botar a Camilion de um jeito que o jogo dele otimizou, né? Otimiza. Otimiza. E é o estilo do Brian, né? Trazer sempre novidades, coisas novas. Olha lá. Ih, rapaz! Do nada. E o overhead mais uma vez. O Brian realmente vai fazendo o gameplay diferenciado. Agora mais defensivo. Mais uma vez a Camilion. A conversão agora sensacional. Que isso, hein? Trabalhando no round unilater. O que está acontecendo aqui, cara? Última chance agora para o Shinnok, que vai ser convertido. E é net punch para o Brian. Uuuh, rapaz. E agora? O que o Brian está jogando não é brincadeira. O Shinnok está perdido. Não está se achando na partida. E o Brian vai utilizando todos os recursos. De todas as variações. Milena, Jade e Kitana. Ele usa tudo. Última chance agora para o campeão latino. O Shinnok também é bicampeão da liga latina de multijogos, né? Vai tentar fazer a sua player aí. É uma situação muito difícil. Aí jogando a sua vida. É, o Shinnok precisa acordar. A coisa para ele não está fácil. Mais uma vez ali o Brian. Joga muito. O 2-1-2 agora do Shinnok vai fazer esse dano. Faz um otimizadaço. E empurra todo o dano que consegue. Tem o gorilho no Aleluia. Opa, tem o Brain. Tomar cuidado. O Brian está vivo ainda. Tentando buscar um botão. O botão veio do Shinnok, boyu. Sensacional, 2-2. O homem do saco está muito vivo aqui na Pro Pomp. Um round de cada vez para fazer história, hein? É, um round por vez. Tem coisa para acontecer. Agora o Brian tem que tentar entender o que o Shinnok está fazendo. Porque o Shinnok voltou para a partida. Olha, acertou o botão daquele. Nossa, o que foi isso? Ele parou o combo e mandou o overhead. Pegou o Shinnok de surpresa, boyu. É, rapaz, golzinho. O Brian agora é malandro, né? Vai fuziando o galo ali. Vai esperando, vai jogando esse neutro. Vai para lá e para cá. Vai rolando a capoeira do Futz. Nossa, que antiaéreo é esse, hein? O antiaéreo é sensacional do Brian. Com direito a conversão mentirosa, hein? Diretamente de tal... Olha lá, explica. O que está acontecendo aqui? Olha o dano do Shinnok. Eu convertei quase 40, hein? Mas o Shinnok está vivo, hein? Eita, capa, o jogo. Temp de ar. Opa! Corrinho da Aleluia. O Brian não quebra, hein? E o Brian não quebra. Agora sim quebra e quebra mal. Quebra atrasadas. O Zayde, deixa eu ver. 34 segundos plus. Mais uma vez o low. 2-1-2. Agora o Shinnok, ele está vivo, Speed. Como assim? Ele respira por aparelhos, mas está lá, né? Está lá. E está de olho aberto, hein, meus amigos. É isso. 2-1, Brian. O Shinnok fazendo o seu primeiro pontinho. Deu aquela acordada que a gente falou. Agora o Brian aqui apagou no final. Até soltou tudo. Não deu certo. É, rapaz. Brasil contra Brasil aqui no top 8 pela Losers. Shinnok consegue o ponto importante. O Brian agora vai tentando confirmar o seu bom momento. E agora o lowzinho. E esse low e camilho da Milena, cara, é basicamente um launch hard to block, né? É, é muito difícil você conseguir defender, Buiu. É, te confunde isso. Tem que estar muito treinado. Mesmo assim, você vai tomar uma hora ou outra. E o armo do Shinnok agora é sensacional. Traz o que piche. Vamos ver. Tem o lowzinho ali defendido. O Brian faz ali uma boa conversão. O round é muito travado. O overhead agora teve a punição. O Shinnok não corta nada. E agora o Brian vai controlando, ó. É, o Brian esperando, espaçando ali. O Shinnok se defendendo bem. Ó o Goro. 37 segundos. O round é tenso. O round é tenso. É o round que pode definir o futuro da partida. Round decisivo, importantíssimo. 2x1. O Brian tá na vantagem de uma partida ainda. Até com a milha. Opa! O congelamento agora sensacional. E vai gastar falta bom. Imediatamente ele faz a conversão garantida. Vai pro último round. E mais uma vez, o Shinnok vai jogar esse match forte. Cara, Shinnok tá tentando buscar, mas o Brian tá controlando a média distância ali. Aplicando bocum poucos também. E sempre dando o dano máximo possível. Vamos lá. Opa! Botãozinho do Shinnok sensacional, hein? 1, 2, 1 ali no meio da gap. E agora o arro do Brian. Incrível. Converteu o armor. Camilhão fazendo toda a diferença. Funcionando. Ó a Jade aí. O Shinnok se defendendo sabe. Tem que esperar. Vamos nessa. Tem um plano ali mais de uma vez. Tô no ar pra abertar o Shinnok. Vai rolando pra lá e pra cá. Agora tem a conversão interessante. O Life Lead é de ninguém. O Brian vai controlando o espaço fazulou. Não tinha um... A Camilhão pra converter, ó. O bico da pipa. E aí a punição. Isso aí não tem barra. O Shinnok vai ter que tomar todo o dano, Builhão. Caladinho. Mas aí... O Shinnok com muita barra, hein, cara. O Shinnok com goro. Tem barra, mas aí foi convertido. O Brian foi malandro. Adiantou. O Shinnok agora vai ter que fazer essa play. Tem muita barra. Tá com a merendeira lotada. O 2, o 2 é sensacional. Olha bem ele. Vai ter que atacar Fatalow. E aí o Fatalow aplicado. Ele precisa ficar bem, Espírito. É, vão apertando os motões ali. Vão aguardando. O Shinnok vai entrar na partida de novo. Se perder, o Shinnok está eliminado. Então não pode perder. Enquanto o Brian ainda tá numa vantagem interessante. Vamos lá. Rau de empatar no último momento. Tá na hora, hein. Tá na hora do último prego. Vamos ver. Agora o Brian vai controlando. O Shinnok se defende. O Life Lead é de ninguém. O Goro não acha nada. O Goro se perdeu. Três barras agora pro Brian. Que vai controlando esse espaço. Vai jogando do Shinnok pra do Overhead. Que defesa incrível. Que isso. Que isso. Meu Deus. O Life Lead. Que isso, Muiú. Sensacional. 3 a 1. E o Brian continua aqui na Pro Competition. Matando dos melhores jogadores do Brasil, né. Impressionante. Trazendo toda hora uma coisa diferente. Uma movimentação diferente. E o Shinnok foi se adaptando. Mas não deu tempo. Parabéns, Brian. Jogou demais. Sensacional. Parabéns. Aí o Kilo é Shinnok, né, cara? Com certeza. Tá eliminado aqui da Pro Comp. Mas joga demais. E o Brian? E o Brian? E o Brian? O que é isso? É o que a gente fala, Buiú. Quando a Camillion entra. Quando ela funciona. É difícil parar. Ela mudou toda a gameplay do Sub-Zero. Deixou um Sub-Zero forte no competitivo. É um cameo que veio aí pra ajudar diversos personagens. Não só o Sub-Zero. A gente viu. Nós vimos muita Camillion aqui na Pro Competition. E não é à toa que estamos vendo uma Camillion aí no Top 8. Figurando aí. Chegando mais longe. É, cara. A gente tá vendo os melhores momentos aí. Parabéns aí aos dois. O Brian acaba avançando. O Brian que tá sendo pra mim um grande nome aí do torneio. Um dos MVPs. Um cara que a gente já sabia, né, Speed? Que jogava, mas por causa da idade. Acabou não participando de tantos torneios assim. É um jogador muito novo. Mas a gente já sabia que ele era bom. Mas desse jeito? Aí tá bom demais, né? É. E esse é o estilo do Brian, né? É interessante porque ele opta sempre por pegar personagens assim. Um pouco diferenciados. E fazer coisas. Olha isso, a movie. O que é isso que ele fez aí, Bill? Ele foi pra frente. Olhou pro lado. Pulou pro outro. Veio Camillion atacando também. Olha a respirada. Essa respirada foi muito profunda, né? É, cara. Que momento, hein, cara? Que momento, hein, cara? É a nova geração apertando a mão da antiga, né? Da velha guarda, né? Então parabéns aí ao Brian. Com certeza. Que é uma promessa da nossa cena muito feliz. Quer dizer, já deu fruto, né, Speed? Boa. Olha aí. A gente colheu o negócio e já tá dando fruto aqui, ó. Com certeza, né? E frutos doce, né? Frutos aí que tá vindo com grande potencial de gameplay. Tentando coisas novas, diferentes. Não deixamos se abalar pela derrota que ele teve aí anteriormente, né? Que foi mandado aí pra luzes do Brian. Então mostrando que o psicológico também, apesar de novo, o psicológico tá em dia, Bill. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo. 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 E aí, gostou do vídeo.